Pessoal, quando a gente fala da reutilização de agulha, tá, por isso que a gente fala tanto do cuidado com reutilização de agulha, tá, pra evitar esses tipos de problema, tá, esse abscesso que é causado, e se isso ocorrer aqui num corte nobre, tá, ele vai ser descartado, porque é uma inflamação. Outra foto que eu quero mostrar pra vocês é essa, tá, por isso que a gente ressalta tanto evitar reutilização de agulha, pra evitar esses problemas, isso aqui é uma necrose muito profunda, causada por reutilização de agulha. Então, a agulha é um material que ele deve ser descartado, então não adianta a gente tentar lavar a agulha e passar no álcool, mesmo assim, gente, tem certo tipo de micro-organismo que ele só é eliminado diante de alta temperatura, não só pela lavagem, então tem que ser descartada a agulha, tá, e trocado. Por isso que a gente fala tanto desse problema. Quando a gente fala de outros animais, além de bovinos, a gente tem as aves também, deve-se ter um manejo sanitário também desses animais, então tem as vacinas contra bronquite infecciosa, que atua diretamente no sistema respiratório, a vacina da doença de gumboro, que ela vai atacar principalmente os tecidos linfóides, ou seja, aqueles tecidos que são responsáveis pela imunidade do animal e causa extremamente mortalidade, a gente tem a vacina de coriza, que causa o gobo, né, que é aquela coriza, aquele, a alta produção de muco no animal, que causa também aquelas verrugas, então tem essa vacina também. A doença de Newcastle, que é conhecida como a pseudopeste aviária, então ela é uma vacina extremamente obrigatória, e tem demais vacinas, como a vacina viva liofilizada contra a rinotraqueite aviária, tá, e a vacina contra a doença de mareque, que é imunossupressora, que é uma doença extremamente contagiosa, então as vacinas nas aves, elas podem ser realizadas via ocular, que a vacina de Newcastle de gumboro é realizada via ocular, quando as aves estão no início do desenvolvimento, depois passa pra parte intramuscular, a parte intramuscular pode ser realizada ou no peito, ou no pescoço da ave, ou até mesmo na parte mais posterior, tá, da ave. Com relação aos suínos, quais são as vacinas que são realizadas? A gente tem a colibacilose, que é pra diarreias, que a diarreia mata muito, principalmente leitões, a rotavírus, que infecta muitas granjas, a erizipela, que é uma doença que causa principalmente a coagulação do sangue, que as extremidades do animal ficam totalmente arrocheadas, a leptospirose, que é uma doença que infecta muito os suínos, causados pela urina do rato, e que causa aborto nas fêmeas, tá, a parvovirose e a peste suína, que são doenças também que causam grande mortalidade, tá. Com relação à aplicação nos suínos, pode ser intramuscular, geralmente o local que mais se aplica é atrás da orelha ou na região do pescoço, tá. Nos ovinos e caprinos, como são animais ruminantes, né, a gente tem a aplicação mais ou menos muito parecida com os bovinos, então a gente tem a vacina aí da raiva, as clostridiosas, gangrenosas e neurotóxicas também, que afetam os caprinos e ovinos, como botulismo, brucelose, gangrena gasosa, a febre afetosa, que também afetam os ovinos e caprinos, o tétano e um dos principais problemas dos ovinos e caprinos são as verminoses, então eu acho que um dos grandes problemas na produção são as verminoses, então o controle com verminoses no caprinos e ovinos é essencial, tá. Outro fator que a gente já comentou nas aulas passadas são os ecoparasitas e os endoparasitas, então o controle de carrapatos e moscas, tá. Os endoparasitas, a gente sabe que a gente tem que ter um alto controle dos endoparasitas, que são as verminoses, tá, que causam grandes perdas nos animais, principalmente porque eles estão internamente parasitando e eles estão consequentemente sugando todos os nutrientes do animal, aí causa desidratação e até a morte de grande parte dos animais, tá. Então quais são os outros critérios que a gente pode adotar para evitar essas doenças? No caso do ectoparasita e endoparasita, a rotação dos piquetes, né, quando eu rotaciono o piquete, ou causa a morte dos carrapatos e dos vermos por inanição, ou seja, não tem alimento, não tem parasita. Outros métodos que eu posso adotar é a limpeza das instalações, ou seja, a retiração das excretas, dos dejetos e urinas, que podem vir a causar maior predisposição para moscas, maiores problemas de casco no animal, a limpeza da ordenha, porque a limpeza feita de forma correta vai evitar danos maiores aos animais, e inflamação na glândula mamária.